Galera, eu preciso muito da ajuda de vocês. Se você estiver no PC, vá na home do canal e ative as engrenais e enviar as notificações. Se você estiver no celular, ative o sininho. Valeu e fiquem com o vídeo. Falou! Bom, galera, voltamos aqui então. E record... Eu estou aqui na base, galera, mas eu ia cortar essa parte aqui. Eu estava fazendo uns aprimoramentos com nossos amiguinhos. Olha só como está o Mac. Está bem diferente. Então, o set nem se fala, né, cara? Coloquei umas peças bem legais neles. Só que uma coisa me chamou a atenção aqui. Decidi mostrar então aqui no vídeo mesmo, né? Primeiro que eu vou mostrar aqui algumas coisinhas. Eu queria pesquisar isso aqui, mas estou sem peças o suficiente. Pistões gastos, né? Que é o que faltava para trocar, mas eu coloquei aqui para rastrear. E, bom, deu uma equipada também no set, né? Deixa eu mostrar aqui. Agora os bichos estão cabulosos. Olha lá. Partes bem legais aí que eu coloquei, né? Só que tem agora aqui fusão de núcleo, né? Que eu não sei se já tinha ou quando que abriu, mas... Aqueles núcleos, né, que a gente pega aqui para gastar, para dar uma upada nos bichos aqui. E cada cor ali representa um tipo de atributo, né? Ataque, defesa e tudo mais. E a gente pode ir melhorando. Olha só, tem um mil e pouco lá, né, velho? Então, assim dá para segurar e ir mais rápido, velho. Então, por exemplo, aqui dá para o ataque, defesa. O que eu tenho menos é amarelo, por enquanto, né? Tem muito azul, velho. Impressionante. Então, vou dar uma upada aqui. Eu peijar um pouco o nosso amigo Mac. Agora estou upando o set. Mas aí eu vou upar até o número legal aí. Não sei se isso vai fazer falta mais para frente. Então, eu não quero upar muito, né? Digamos assim. Mas... Ó, dá para upar bastante. Tem ali o máximo, né? De 131. E a gente está meio longe, né? Aqui está um pouco mais perto. Aqui também... Mas, enfim. Dá para upar para caramba, né? Ó, esse aqui... Nossa, dá para upar muito o ataque. Acho que eu vou deixar o Mac mais para o ataque. E o... E o 7 mais para a defesa, vamos dizer assim. Né? E... Aí, sei lá. Vai vendo aí, né, cara? Vou tentar bastante aqui, ó. Então, basicamente isso, né? Antes de continuar. Deixa eu só chegar até o 100 aqui. Aí, depois eu paro e vou upando mais, né? Lembra que a gente estava cheio disso aqui, né? 31 está bom. Aumentar um pouquinho a defesa dele. Por que não? Para ele não virar papelzinho. E um pouquinho mais de energia, né? Então, basicamente isso aqui que eu vi de novidade. Que o jogo ainda não tinha mostrado, eu acho. Né? Mas, enfim. Vou deixar um pouco aí, porque eu não sei se eu vou precisar disso aí, né, cara? Mais para frente. Ok. Bacana, né? Vai ter esse guardar aqui. Deixa eu ver. Não, está... Não, não, não. 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 É basicamente isso que dá para a gente fazer aqui. Agora vamos voltar para a missão, né? Não sei se o Kai morreu de fato, mas parece que... Não sei. Parece que não, né? Mas foi suspeito do jeito que ele ficou calado. Mas acho que ele foi capturado, né? Mais provavelmente. Então vamos lá. Ó, safadinha aqui encontrou algum lugar para cavar. Vamos ver. Olha só, que menininho espertinho. Bom, eu, na verdade, eu não tinha só saído da base, né? Eu tinha que tentar pegar a viagem rápida e chegar o mais perto possível do objetivo, né? E é isso que eu vou fazer agora. Mas eu queria mostrar aqui dentro de alguma coisa. Bom, beleza. Então, galera, vamos continuar aqui. Já estou mais ou menos onde a gente parou, né? No último vídeo. Vamos testar agora o Markback. Vamos ver se ele está furbinado mesmo. Nossa. Sei lá. A gente tem que melhorar muito a nossa arma também, mas... Basicamente o cara está jogando, né? Nossa, esse bicho está aproximando muito assim. Vai pro jogo. Agora a gente pode pegar os núcleos de volta. Opa, agora não é uma boa hora. Meu Deus. Caramba, estou só sozinho. Eu tenho que armar... Eu vou dar para eu dar um desigualdade nela, né? Não sei se sair depois. Vizinho eu dei direito. Beleza. Vou pegar essa é a tela. Esperar um pouquinho a água. Eita. Tá. Agora vamos seguir em frente, né? É que está azulzinho agora. Pena mais, né? Com o núcleo dele. Tá, agora é só atravessar aqui, né? Está de boa. Não tem nenhuma pegadinha do maluco. Opa. Ah, queria pegar esse item aqui, mano. Espera aí. Nossa. Ah, não dá, velho. Automaticamente já tenta se equilibrar na parte do Senhor. Não deve ser nada de óbvio, meu Deus. Não. 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 Pega o zinho aqui, pega o zinho. Deve ser esse o portão de segurança que o Kai falou. Mas não vamos conseguir tirar aquelas pedras dali. Vamos ver se achamos um caminho diferente. Sabia, cara. Tinha que não ia ter pegadinha do malandro, mas teve. Ih, roxo. O que é que acontece? O que é que acontece? Nossa, isso está perito ou não? Caramba. Eu tenho que agitar. É quase um giro. Está maré. Registar? Ah, legal. Dá para regatar o malandro. Mete, sei lá. E aí E logo depois de ficar aqui E aí O núcleo roxo cara interessante E aí E aí ficou como é que ficou com medo agora de morrer ou ser destruído enfim em fevereiro de 2084 e eles me bloquearam e eu Július roda não tem mais acesso ao núcleo principal A Mandate enlouqueceu e se algo acontecer com as torres quem vai manter a terra formação Os núcleo bolts nunca tiveram permissão para acessar o núcleo principal além de mim os únicos com acesso são das equipes de manutenção da torre do éden mas Talvez Talvez seja isso que a Mandate queria desde o começo Sim Para ser claro E aí E aí Um espião das equipes Alguém dormindo em sua base Esperando por uma ordem da Mandate para assumir o projeto Meu projeto Se não sei em quem posso confiar não confiarei em ninguém Ninguém me acorda Não até eu saber exatamente o que a Mandate fez Meu Deus do céu Caraca mano Sério como é tão rápido assim Agora uma hora de longe A gente fugiu Bom Me vinguei aqui galera E olha só Aqui tinha núcleo né cara Quase que é deixando isso para lá Tá beleza Agora Tá indicando para lá Vai ter um lugar que a gente subir ali né mas Eu acho que vou deixar quieto por enquanto Quer dizer Nossa Tá apontando ali mas Ah tá Vamos lá Seca Sobe aí Outra base? Eu achei que esta área era proibida Será que a gente vai ter uma nova base aqui Ou será que tem mais gente aí Olá Tem alguém aí? Olha só Victor Ele fez alguma coisa com os Nucleobots E depois os mandou atacarem as bases? Por que ele faria isso? Por que ele faria isso? Quebraram tudo E ele nunca mais acordou Não Vocês dois esperem Você desenhou isso não foi? Este é seu rastreador Seu companheiro dentro do tubo Victor atacou o rastreador Vídeo Vídeo Mas você não pode detê-lo sozinho Victor feriu meu amigo também Ele se chama Kai E você? Duncan Eu sou Joe E este é Mac e Seth Não, eles não estão com Victor Estão comigo Estamos indo para a torre E para impedir Victor e salvar Eden distante Pode ajudar Pode ajudar Certo Já sei como você pode começar Hum Bacana O Nucleobots Duncan se juntou a você Você pode adicionar Duncan a sua equipe quando sair da base Aí galera Essa base a gente não dá para usar? Ah Olha, mas que maluquinho Tem umas caveiras mais esquisitas que eu já vi Mas tudo bem Bom, agora temos um cachorro Um aranha Um macaco Tá certo Parece que ele é força bruta né Então ele pode quebrar Aquela pedra talvez Vamos dar uma zoiada então Hum Quem você quer na sua equipe? Eita Dá para ficar alternando entre eles? Acho que Seth e Duncan Vai que só Subir em algum lugar né As opções de feras foram feitas para demolir, não é Duncan? Bem Vamos detonar essas coisas Nossa Parece que alguém está empolgadinho aqui Chega aí tio Tem que esperar um tempo Não está aparecendo o menu ali Mas estranho cara Dá para escolher entre os três né? Não dá não dá né? Vamos lá Aqui Duncan Arranca dali Nossa 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 Batei linda Ótimo Duncan Ah filhão Quero ver se ele tem um bacto Não dá seu golpe Vá Ele está soltando esse fogo? Caraca que foda Eu já falei com medo Eu já falei com medo de um monte Eu já falei com medo de um monte Mas posso esquecer velho Beleza Vingança não que é plena Mas às vezes vale a pena E arrebentamos eles Aqui galera Vai sair cara Ah tá Bom tem mais um negócio para ele quebrar aqui Deixa eu pedir para ele quebrar Dando galera pro outro Vamos lá É isso que eu estou precisando cara Não sei se na base tem cara Tinha que ter olhado isso direitinho Mas Ao final desse vídeo aqui Eu volto na base E dou uma olhadinha Porque tá feio cara Um raio do bicho ali quase me matou mano Opa aqui mais um negocinho aqui Janeiro de 2084 Aqueles tolos da mandate O pacote de dados que eles enviaram Não afetou apenas os núcleo boats Modificou também o núcleo principal Quando perguntei por que Se recusaram a responder Eles disseram Me acusaram de abusar da minha autoridade Quando decidiram acordar as outras equipes Quando expliquei o motivo Questionaram meu bom senso Os mesmos idiotas Que podem ter desativado todos os núcleo boats No planeta E o sistema de terraformação inteiro Questionam o meu bom senso Me recuso a aceitar qualquer transmissão deles Até ter certeza De que não estão escondendo nada E se quiserem me insultar com mais acusações Que seja cara a cara Quando chegarem a Eden distante Ainda sou o líder desse projeto Pelos próximos 5 anos E eu vou fazer o necessário para protegê-lo Ainda sou o que está descansando Além de ali Não está mais acusado É funcional Que amizade Eu acho que a gente consegue ver o carro Puts. Acabei com eles. Basta na casa dele. Só tem um vermelho. Tanto, mostra pra eles. Opa, agora dois. Mano, esse azulzinho tá doido pra morrer, né? Vamos matar ele. Vem, rapaz. Ele vazou, cara. Que safado. Ai, caramba. Ai, caramba. Ah, vou voltar a ser rosto. Peguem eles. Ae, o Dukan evoluiu já. Boa. Depois tem que dar uns upgrades pra ele, né? Tá, vamos lá. Agora, pro que interessa, que é ele abrir aquela bagaça lá, né, galera? Agora. Boa, garoto. Opa, uma caixa. Por isso é proibido. Tem nudes? Agora, as areias itinerantes. Melhor ficar de olho nas tempestades. Ah, caramba. Alunzona de robô ali, cara. Gigantesca. Bom, mas por enquanto é isso, galera. Retornaremos em breve com mais Woodquora aqui no canal. Falou!